A Rede Sol de Comunicação nessa parceria com a SimTV. Três marcas que se unem para fazer o futebol. Distância tomada, o Everton. Quatro homens na barreira. Tanaka preocupado. Vai mais para a esquerda, Tanaka. Partiu para a cobrança. Levantamento no gol! Gol! Do Sergipe! Quarenta minutos, uma falta cobrada. Eu cantei a bola daqui. Tanaka foi mais para a esquerda. Chegou tirando da barreira.